Eu até queria, mas não sou um artista pop Desses que faz grana e fuma planta no pipe Ganho como rico, só que vivo como pobre Acelero minhas postes só pelas ruas do bairro Tênis caro tem pra pisar no bar Pra nunca faltar, sem lazer, só trabalho Se quiser me ver, é sem novidade Tamo de rolê no Serrão, Santa Mara Cês até queria, mas não são os artistas top Um, dois e três, já que o pódio é do Gustavo Idolo dos pioneiros, hype não é o que me move E mesmo que fosse, eu tava feito pra caralho Trinta e oito tem, pra deitar o otário Rime eles nem vem, que a chacota eu metralho Ela sabe bem, que eu sou um cara falho Mas prefere nós, fecha a porta, eu te amasse Sei rap se eu não te amasse, era cada um pro seu canto Tipo as tia do zap e a vacina, foda-se pronto Tu fala do sorriso que você me deu Como se eu não lembrasse da fase do pranto Antes de Tik Tok eu lançava os passinhos Nós faz porque nós curte, não porque é tendência Então vai lá e viraliza, mas essa é pra mim Porque na rua é sem espaço pra concorrência Então sente a vibe Eu ritei né, isso é de lei né Rei tem diz eu nunca te critiquei né Postura de né, marra nós tem né Quantos aqui já passou e eu fiquei né Ritei né, de lei né Rei tem diz eu nunca te critiquei né Postura de né, marra nós tem né Quantos aqui já passou e eu fiquei né Tenho um kart, comprei com salário Age igual Mbappé, mala igual Romário Se eu quero eu peço a Deus, ele tem me dado Pai tá tipo Jordan, é o bode ao vala Encontre o melhor, dá uma zapiada Só não diz que achou, sem tempo pra piada Sei que ouvi a verdade, dá uma baqueada Sua mina me quer, mas já tá bloqueada Eu não questiono pessoas, falo de mercado Vocês são leões, mas vivem igual gado marcado Vai até ter mais atenção se for um pouco mais pardo Só que o preço da cobrança é um pouco mais caro Solução pra viver bem, seja um pouco mais claro Ou ganhar como eu, vai ser um pouco mais raro Chato né, é Falo um pouco mais pardo Sinto o cheiro da merda, tem um pouco mais falo Rap se eu não te amar, será cada um pro seu canto? Que nem William Bonner e Fátima, foda-se pronto Tu fala do dinheiro que você me deu Como se eu não lembrasse de não ter desconto É que antes de TikTok eu lançava os facinhos Nós faz porque nós curte, não porque é tendência Então vai lá e viraliza, mas essa é pra mim Porque na rua é sem espaço pra concorrência Então sente a vibe, eu ritei né, isso é delay né Hater diz, eu nunca te critiquei né Posturadinho né, marra nós tem né Quantos aqui já passou e eu fiquei né Ritei né, delay né Hater diz, eu nunca te critiquei né Posturadinho né, marra nós tem né Quantos aqui já passou e eu fiquei né Eu sou melhor, eu tenho que pensar na minha profissão Eu sou melhor, posso não ser Mas na minha cabeça, eu sou melhor Mas na minha cabeça, eu sou melhor Eu sou melhor, 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 eu sou melhor Eu sou melhor